Plenitude no Shop Tour, no Carnaval você tem que comprar. Ah, no Carnaval não compro nada, não sei o que. Sabe por que você não compra nada? Porque você nunca foi numa loja no Carnaval. Se você vier na Plenitude, você vai comprar. Porque primeiro, são quantas vezes, Silvio? São em três vezes, sem juros, o preço do à vista. Do à vista. E aqui na Francisco Matarazza, você pode vir, conversa com os vendedores. Tem muita coisa pra outra entrega. Entrega em 48 horas. Em 48 horas. Aqui, ó, vamos dar exemplo pra você. Esse aqui é muito bonito, hein? Esse daqui é um três ou dois lugares, é Safura 2. Todas as almofadas dos assentos em incôsão, são outros, várias estampas. Esse com entrega super rápida, inclusive em 48 horas. É só consultar nossos vendedores. Certo. Preço, R$ 990,00 e isso ainda dividido em três vezes, sem juros. É pra você fazer a festa na sua casa, tá procurando aquele rack, aquele sofá em couro, eles têm aqui pra você. Vamos falar desse aqui? Que tecido que é esse aqui? Esse daqui é um tipo de um... de uma lonita, tá? Tem nessa cor aqui na pronta entrega também pra 48 horas. É super diferente, muito bonito. Essa cor, perfeito, é o Grécia, três e dois lugares. Preço realmente campeão. R$ 480,00. R$ 480,00 e ainda dividido em três vezes iguais, sem juros. Não é brincadeira, não? Brincadeira nada, é caro lá, óbvio. R$ 480,00. Vem pra cá, vamos mostrar um pedacinho da loja. Aí na promoção, cadê? O que vai lá? Ah, a promoção tá ali, ó. Deixa ele na promoção lá. Ó, acima de... R$ 1.000,00, um puff em corinho, várias cores. E acima de R$ 2.000,00, uma poltrona também com várias cores. De segunda a segunda tem lojas abertas. Aperta direto, inclusive na terça-feira de carnaval, das 13h às 19h. Agora, as lojas no Lar Center, Pinheiros, com estacionamento Fradi Coating, 477, Shopping Moema, Radial Leste, Alcântara Machado, 2710, telefone 66929499. E aqui, Avenida Francisco Matarazzo, 1393, com estacionamento, telefone 38732689. O cara tá falando rápido, vem correndo, é festa, é plenitude.